A Fé da Gruta de Angelina Este povo ensina a viver melhor O homem faz a trajetória Construindo a história de um Brasil maior Gratidão este canto encerra Para aqueles que a vila fundou O suor derramado na terra Foi semente que frutificou A Fé da Gruta de Angelina Este povo ensina a viver melhor O homem faz a trajetória Construindo a história de um Brasil maior Estudantes e agricultores Comprei juntos a mesma missão Os cultivam dos livros as flores Produziram riquezas no chão A Fé da Gruta de Angelina Este povo ensina a viver melhor O homem faz a trajetória Construindo a história de um Brasil maior Os minérios são nova mensagem De Angelina o mundo traduz O seu rio abastece a barragem Rica fonte de força e de luz A Fé da Gruta de Angelina A Fé da Gruta de Angelina Este povo ensina a viver melhor O homem faz a trajetória Construindo a história de um Brasil maior A Fé da Gruta de Angelina